Estabilizadores são equipamentos sensíveis que merecem uma atenção redobrada na hora de fazer o transporte. E pensando nisso, hoje eu trouxe para vocês o case para estabilizadores da Worldview. Ele é mais especificamente feito para o Crane M e M2, mas você pode estar colocando qualquer tipo de estabilizador que se encaixe nessas medidas. E aí, curtiu esse case? Então não se esqueça de curtir, comentar nesse vídeo e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.